Abre bem para Samu, pé esquerdo, cruzamento com qualidade, tenta atacar a bola num segundo momento também, Borev Kovic devolve a bola para a zona de finalização, ainda Bruno Gaspar, está forte, o Vitória vai marcar e marca! É Ricardo Mangas quem marca para a equipa do Vitória! Está de pé quente, Ricardo Mangas aproveita uma segunda bola após um pontapé de canto, bem servido por Bruno Gaspar e Mangas. Com a baliza à mercê, Manuel Chaves só teve de encostar para colocar o Vitória. Sim, o Caio apesar de não ser o melhor pé, teve espaço, teve tempo para rematar, estava ali dentro da área, rematou e até rematou com algum perigo, obrigou mais uma boa defesa. Sai cruzamento, não, insiste agora sim à segunda, a bola passa por toda a gente e golo! Marca o 2-0 a equipa do Vitória! Num cabeceamento de Nelson Oliveira que acaba por sofrer um desvio inoportuno e o Vitória está na frente, 2-0 para a equipa da cidade de Berço. É, com a alteração do Vitória o Nuno Santos ali mais na meia esquerda. E agora lá vai Nelson, pode fazer o terceiro, pode matar quase a eliminatória e marca! Nelson Oliveira! E desta vez não venham dizer que o golo não é dele, porque não há como negar. Víamos ali também o Manuel Chaves e o Rodrigo Santos enviados de Porta TV na imagem.